Brasil vai receber a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E mais, conheçam o Ginga, o mascote brasileiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ele foi apresentado no dia em que se promove o Olimpismo no mundo. E ainda nesta edição. Escolas públicas de todo o país vão receber cartilhas para ajudar no combate ao uso de drogas. Mais transparência no cálculo e na cobrança dos direitos autorais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No Dia Nacional do Desporto, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou o Ginga, o mascote brasileiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que vão ser disputados em julho no Canadá. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A data também marca o aniversário de fundação do COI, o Comitê Olímpico Internacional, e busca promover o movimento olímpico em todo o mundo. Foi um dia de celebração do esporte nacional. Crianças de comunidades pacificadas praticaram modalidades olímpicas. E atletas medalhistas do salto ornamental impressionaram a todos com demonstrações de provas. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e contou ainda com uma apresentação juvenil de nado sincronizado. O Comitê aproveitou o Dia Nacional do Esporte para lançar o mascote do time Brasil, nome oficial da delegação brasileira em grandes competições internacionais. Ginga é o nome do mascote, uma simpática onça-pintada que promete animar a torcida brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Ginga e posou para a foto oficial com atletas que vão participar dos Jogos Pan-Americanos 2015. São mais de 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no próximo mês de julho. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. Desse total, 70% recebem apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio. É o caso de Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica artística nos Jogos de Londres de 2012. Precisa ter esse incentivo, tanto para alimentação, suplementos, viagens, então é com certeza muito essencial. Hugo Calderano, promessa do tênis de mesa, também é apoiado com o Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta contribui muito, não só para mim, mas como todos os atletas, a gente pode investir em fisioterapeuta, em preparador físico, que às vezes são coisas que são muito necessárias, que o centro de treinamento muitas vezes não pode dar esses fisioterapeutas e preparadores físicos para a gente. Georgette Vidor, coordenadora das seleções femininas de ginástica artística, concorda que as Bolsas estimulam o treinamento dos atletas. É importante que eles tenham essa tranquilidade de que há no seu entorno uma equipe pensando nele 24 horas, em todas as áreas que são necessárias para você ter um alto rendimento e também para que eles possam ter uma tranquilidade financeira. Incentivo para os atletas brilharem e inspirarem milhões de brasileiros a praticar esportes. Quero aprender a ser alguém na vida, ser lutador de jiu-jitsu, também eu faço futebol no SESI. E esporte vai bem para a saúde. A presidenta desejou a todos os atletas que vão representar o Brasil no Canadá, sorte nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Quero me dirigir aos 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Desejo-lhes muita sorte e sucesso. Dentro da bagagem de cada um de vocês vai a torcida verde-amarela, que quando cada atleta compete, torce por ele, competindo junto, se esforçando junto. Quando um atleta brasileiro ou uma atleta brasileira sobe ao pódio, é com orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganha. E a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre os Jogos Olímpicos Brasileiros. Disse que deixarão um legado para o país. Vai deixar um legado antes, durante e depois. Um legado sobre a forma de conseguir que mais atletas brasileiros, mais brasileiros e brasileiras percebam a importância do esporte na sua vida. Vamos conseguir o legado de dar ao mundo uma visão de um Brasil que é capaz de organizar de forma eficiente, eficaz e, além de tudo, bonita, bela. Vamos dar um exemplo também depois. Não só deixando o legado em termos de todas as obras de infraestrutura realizadas aqui no Rio, tanto na esfera da mobilidade urbana quanto na esfera esportiva, mas também nós vamos deixar um legado para todas as federações dos diferentes esportes. Foi anunciado hoje que a empresária Luiz Helena Trajano será a nova representante da União no Conselho Público Olímpico, órgão de supervisão dos preparativos para os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Mais transparência no cálculo e na cobrança dos direitos autorais. A regulamentação publicada hoje ainda define a supervisão do Ministério da Cultura e a diminuição da taxa cobrada pelas associações. Toda vez que uma música toca no rádio ou num espaço público, por exemplo, devem ser pagos os direitos autorais ao dono da obra. Além da música, outras atividades intelectuais, como a publicação de livros, também geram direitos aos seus autores. No Brasil, no caso da música, isso é feito por meio de uma instituição privada chamada ECAD. Uma regulamentação da Lei de Direito Autoral vai dar mais transparência ao cálculo e à cobrança destes direitos. Nós vamos estimular a transparência ao máximo possível, tanto do lado dos usuários, no sentido de prestar a informação correta do uso das obras, não só musicais, na verdade essa lei se refere a todas as obras que têm criação como base, e vamos também das associações arrecadadoras, então nós vamos procurar garantir que o sistema se mantenha saudável o tempo inteiro. As associações vão continuar responsáveis pelo processo de arrecadação e distribuição dos direitos autorais, mas o Ministério da Cultura fará a fiscalização desse trabalho, podendo impor sanções e anular a permissão para cobrança nos casos em que houver descumprimento da lei. A taxa de administração cobrada pelas associações e pelo ECAD também vai mudar gradativamente nos próximos quatro anos, passando de 25% para 15% do valor arrecadado. Além disso, uma instância especial será criada para resolver os conflitos autorais. Agora é institucional, o Ministério tem um papel, nós vamos procurar exercer esse papel da melhor maneira possível, inclusive de mediação de conflitos. O direito autoral estava se encaminhando para uma judicialização no Brasil, tudo sendo resolvido na justiça, o que atrasava muito o benefício. Então, nós acho que estamos indo para o século XXI com essa lei e com essa regulamentação. Foi realizada hoje uma operação de combate a fraudes contra o INSS em quatro estados e no Distrito Federal. A ação da Polícia Federal e do Ministério da Previdência Social impediu um rombo que poderia chegar a 170 milhões de reais nos cofres públicos. Foram cumpridos 78 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. Várias pessoas também serão submetidas à nova perícia médico-previdenciária. Prevenir o uso de drogas na adolescência e evitar a dependência química. Essa é a meta da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que vai até sexta-feira. Entre as ações está o lançamento de uma cartilha, que será distribuída em todas as escolas públicas. Uma conversa franca com adolescentes sobre drogas. Essa é a intenção da cartilha lançada como parte das atividades da Semana Nacional sobre Drogas. O material, que vai ser distribuído em escolas de todo o país, explica de maneira didática e numa linguagem familiar aos adolescentes o que são drogas, como acontece a dependência e quais as consequências do uso dessas substâncias para o futuro de quem está apenas começando a vida adulta. Quanto mais cedo o início do consumo de drogas, maior o risco de um uso problemático no futuro. E desta forma, nós trabalhamos cada vez mais com a ideia de que o uso de drogas para adolescentes é algo que deve ser evitado a todo custo. Na área de saúde, a rede de atendimento ao dependente químico inclui as unidades básicas de saúde, os consultórios voltados para a população em situação de rua e os centros de atenção psicossocial. Há hoje, em todo o país, 2.237 CAPs, sendo que 384 são CAPs AD, voltados para o atendimento de casos que envolvam álcool e drogas. Os centros de atenção psicossocial atuam eminentemente dentro de uma perspectiva de atenção ao sofrimento de transtornos mentais aos usuários, incluindo aí a dependência, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Entre as estratégias adotadas pelo governo, está a de atacar o problema fortalecendo a rede de atenção ao indivíduo, levando em conta a prevenção, o cuidado e a reinserção social, e diferenciando o tratamento dado a dependentes químicos e a traficantes de drogas. O dependente químico jamais pode ser tratado como um delinquente, jamais pode ser tratado como um bandido. Ele é antes uma vítima de um processo perverso. E como vítima, tem que ser tratada na questão de saúde. Como vítima, tem que haver toda uma ação assistencial na perspectiva de que ele possa resgatar a sua cidadania, para que ele possa ser um sujeito social ativo e respeitado. O primeiro atendimento a pessoas envolvidas com o uso de drogas também pode ser feito pelo Ligue 132. A central telefônica acaba de completar 10 anos e já contabilizou mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. O serviço é de graça e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para usar o 132, é preciso se identificar. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ele voltou a explicar por que o governo federal é contra a redução da maioridade penal. A ideia é que, ao invés disso, sejam feitas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum estudo realizado no mundo mostra que quando se reduz a maioridade penal, se diminui a violência. Ao contrário, todos os estudos mostram que quando se reduz a maioridade penal, eleva a violência. Por quê? Porque quando você coloca jovens sendo tratados como adultos, você permite a cooptação dessas pessoas por organizações criminosas. No Brasil, isso é mais grave ainda. Boa parte dos nossos presídios está infestado em organizações criminosas que comandam o crime fora. Nós vamos colocar os jovens nesses presídios, nessas unidades prisionais? Para quê? Para que quando eles saiam, eles tenham uma taxa de delinquência ainda maior? Ou será que nós queremos melhorar os estabelecimentos que hoje existem para que nós possamos dar a recuperação desse jovem? Nós estamos propondo uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para que jovens que praticam crimes hediondos com violência ou grave ameaça fiquem mais tempo, não fiquem só três anos, fiquem mais tempo. Mas aí nós temos que nos preocupar em dar um tratamento para recuperar esse jovem. E atualmente há mais de 600 mil presos no país. Um déficit de mais de 230 mil vagas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e contribuem para traçar como está a situação carcerária no Brasil e também orientar o planejamento de políticas públicas para o setor. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a divulgação do relatório foi antecipada para que o Congresso Nacional e a sociedade brasileira possam debater as consequências da redução da maioridade penal. De acordo com ele, o governo está investindo mais de um bilhão de reais para criar 60 mil vagas em presídios até 2016 e a redução da maioridade penal esgotaria quase toda essa capacidade em apenas um ano. Nós não temos dados seguros sobre isso, mas a nossa projeção é de que só nos crimes de tráfico e roubo que são colocados como passíveis de redução da maioridade penal pela emenda aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, só nesses casos, o sistema terá de 30 a 40 mil jovens novos por ano. Então, 30 a 40 mil jovens novos por ano, ou seja, aquilo que nós do governo federal, trabalhando no limite da nossa possibilidade, conseguimos gerar em 4 anos, será consumido provavelmente em um ano só pelos jovens que serão remitidos ao sistema. Os dados mostram que no Brasil existem em média 16 pessoas em uma cela onde só deveriam ter 10. O Brasil está entre os 4 países com a maior população carcerária, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O perfil dos presos revela que 56% deles tem entre 18 e 29 anos e que 2 de cada 3 presos é negro ou pardo. Criar novas oportunidades e ter atenção aos gastos para retomar o crescimento. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, durante o lançamento de um livro da Secretaria do Tesouro Nacional sobre qualidade e eficiência do gasto público. A nossa estratégia fiscal é muito amarrada com a questão da dinâmica da dívida. A gente não deve se iludir em relação a isso. Por isso também é muito importante a gente trabalhar em relação a coisas que, como eu falei, criam oportunidades de crescimento. Não adianta achar que esse crescimento vai vir só o governo voltando a gastar mais. Não é assim, a gente vai precisar de mudanças estruturais em alguns setores. Eu acho que isso tem que ser bem discutido para a gente ter essa perspectiva de crescimento. E também nós vamos ter contínua atenção aos gastos. Inclusive aos gastos, vamos dizer assim, obrigatórios para não gerar novos, etc. Então essa é uma agenda, uma agenda relativamente ampla, mas que o Brasil está maduro para lidar com ela. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, falou sobre a medida provisória que dá continuidade à política de valorização do salário mínimo até 2019. A medida está sendo votada no Congresso Nacional, mas uma emenda de um deputado vincula o reajuste a todos os benefícios previdenciários. Esta emenda que foi proposta na Câmara vincula o conjunto dos benefícios à política de ganho real do salário mínimo. Isso traz um impacto enorme na Previdência Social e é inviável. Só para vocês terem uma ideia, para o ano de 2015, se esta regra fosse aplicada, nós teríamos um gasto extra com Previdência Social de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é metade do ajuste que foi feito com tanto esforço pelo governo, com tanta discussão, para que o governo volte a investir, para que o país volte a crescer. Isso inviabiliza a nossa estratégia de sustentabilidade da Previdência, a nossa estratégia de manutenção da proteção previdenciária para a sociedade. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco aqui em Brasília do lançamento dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Os jogos vão ser realizados de 20 de outubro a 1º de novembro em Palmas, no Tocantins. Esta semana, os representantes de etnias nacionais e internacionais estão reunidos para definir os detalhes. O repórter Paulo La Sálvia está lá e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A realização da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas é uma iniciativa inédita, resultado de um acordo firmado por 17 países, junto com o governo brasileiro, por intermédio do Ministério do Esporte, com o apoio das Nações Unidas. Mas antes dos atletas, esses mais de 2.200 atletas indígenas, mostrarem suas habilidades no esporte, 24 etnias nacionais e 22 internacionais vão discutir aqui em Brasília, até quinta-feira, como vai ser a organização do evento. Entre estes temas, que fazem parte da organização, está como, por exemplo, vai ser o deslocamento das delegações até Palmas, no Tocantins. Os assuntos também dizem respeito à alimentação e ao alojamento dessas delegações, e principalmente em relação ao respeito à diversidade cultural dessas etnias nacionais e internacionais, que é uma das principais marcas do evento. Nós queremos valorizar essa capacidade física do índio, junto com a capacidade e a filosofia da vida espiritual dos povos indígenas. Quer dizer, nós nunca vamos fazer um alvo, por exemplo, do arco e flecha, com um animal que seja sagrado para alguns povos, com uma cobra, com uma serpente, né? Então, tudo isso significa a construção de um novo conceito de jogos, onde o importante, como nós afirmamos nos eventos nossos, não é só ganhar, mas também celebrar. No lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Brasil sediar o evento, já que é um país diverso, que respeita as suas diferenças. Nesse momento, será um momento para a gente afirmar, eu acho, algumas coisas. Primeiro, afirmar a importância de um país diverso, num mundo globalizado, conviver com a diferença, e ser capaz de acabar com a intolerância entre povos, entre gêneros, entre religiões. E, de fato, a afirmação dos Jogos Mundiais Indígenas é a afirmação de um mundo diferente, um mundo que é capaz de, através do esporte, conquistar também a sustentabilidade e a inclusão social. A presidenta Dilma Rousseff confirmou aqui no lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas que vai participar da abertura desses jogos que ocorrem no dia 20 de outubro em Palmas, no Tocantins. Os Jogos vão de 20 de outubro a 1º de novembro, no segundo semestre deste ano. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Uma boa noite para você. E hoje, no programa Bom Dia, Ministro Patroza Nanias, Ministro do Desenvolvimento Agrário, falou que a compra institucional de pelo menos 30% da agricultura familiar vai ser feita como no programa da merenda escolar. Esses alimentos chegam às escolas e creches públicas de todo o país. O ministro informou ainda que em 30 dias vai apresentar à presidenta Dilma Rousseff um novo plano de reforma agrária. A presidenta determinou que num prazo curto, 30 dias, nós apresentemos a ela o nosso plano de reforma agrária. Nós estamos trabalhando nesse plano. O nosso desejo, a nossa determinação é que até o final do governo da presidenta Dilma, até 2018, nós tenhamos assentado em condições dignas todas as pessoas, todas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil. E queremos também transformar cada vez mais os espaços da agricultura familiar, os assentamentos em espaços produtivos, produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, vinculados à agroecologia, e que sejam também espaços de vida. Nesse sentido, nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, com outras áreas, a educação, a cultura, a inclusão digital, a infraestrutura, o acesso aos mercados, para que nós tenhamos reforma agrária e agricultura familiar que efetivamente produzam e garantam condições dignas e humanas de vida para todas essas famílias vinculadas à agricultura familiar. Foi criado hoje um fundo para financiar novos empreendimentos de energia elétrica em todo o país. A metade dos recursos vai ser investida no Nordeste e a outra parte nas demais regiões do país. A ideia do novo fundo, criado por medida provisória, é atender as demandas das grandes indústrias, além de reduzir o custo da eletricidade e retomar o crescimento da economia. O fundo foi criado com o objetivo inicial de gerar energia para as indústrias eletrointensivas do Nordeste, como as que produzem aço e alumínio. Elas consomem muita energia e são consideradas estratégicas para a região. Mas a ideia é investir também em fontes de eletricidade nas outras regiões do país. Com isso, a capacidade instalada no Brasil para a geração de energia vai aumentar em 5,4 gigawatts. O fundo deve movimentar R$ 2,5 bilhões até 2037 e alavancar cerca de R$ 13 bilhões em novos investimentos, incluindo empreendimentos de geração e transmissão. Pelo menos 50% dos recursos do fundo deverão ser investidos em empreendimentos de energia elétrica na região Nordeste. Os demais 50% podem ser investidos nas outras regiões do país, desde que em fontes de energia mais baratas que as disponíveis na região Nordeste. Nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos, inclusive em hidrelétrica, com recursos desse fundo aliados à iniciativa privada. A medida provisória que cria o fundo autoriza também a prorrogação de contratos de fornecimento de energia da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, ligada à Eletrobras, com um grupo de indústrias do Nordeste. Os contratos, que terminariam no fim do mês, vão valer até fevereiro de 2037. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a decisão de renovar os contratos foi tomada porque com o fim dos acordos atuais, as indústrias seriam obrigadas a comprar energia a um preço muito mais caro, por causa da falta de chuvas. Isso poderia, segundo o governo, prejudicar a produção e a geração de empregos no setor da indústria. Nós estamos falando de uma indústria que gera 145 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, e que nós estaríamos diante de um desafio para a manutenção desses empregos. Agora, nós estamos falando de como avançar neste modelo para outras regiões. É claro que cada região tem características próprias, tem que analisar a questão do lastro de energia de cada uma dessas regiões, mas nós estamos dando agora um passo extremamente importante, o que não significa e não impede que outros passos devam ser dados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho